Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias, estou agora aqui com a Fabiana aqui do Jardim Conceição aqui na Avenida Anhanguera. Fabiana, relata pra nós aí qual é o motivo de nós estar vindo aqui fazer essa matéria até que você comentou conosco sobre o que que é. Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia, né? Eu já estou pensando, já tenho uma só, mas tudo bem. É, a minha reclamação é que ninguém toma providência. A rua é estreita. É estreita. Né? E os caminhões de porte grande, eles vêm derrubando todos os nossos fios. Certo. Então você vê, na segunda-feira o caminhão... Vou mostrar aqui. Isso. Derrubou aqui, derrubou? É. Pode ir falando aqui conosco. Esse fio aqui não é da Bibo. Parece que ele é da Claro, da empresa Claro. É. E olha, isso daqui dá pra enroscar o rosto aqui, viu? E essa fiação aqui é da Claro, parece que o pessoal do prédio já ligou. É. E tem agora no favor do direito ainda. Aí o caminho que eu tô falando, vai ter isso, eu tô voltando de ré. Tá voltando de ré. Voltando de ré com a rua. E a rua é estreita. E a defesa civil já veio aqui. Secretaria de Trânsito, Defesa Civil, você entrou em contato com eles? Então parece que o pessoal do prédio entrou. Entrou em contato? É. Agora eu não vi quem colocou essas faixinhas aí, né? Ah, essas faixas aqui. Vamos mostrar um pouquinho mais, ó. Está praticamente aqui, ó. Se passar o motociclista aqui, corre o risco. Só não é arame, né? Mas caminhões não passam nesse local aqui, né? Estão voltando. Eles estão voltando de ré pra trás. Aliás, quantos dias faz que está havendo essa situação aí? Foi segunda-feira. Segunda, hoje é quinta, quatro dias. Era, acho que era por volta de umas 11h30, por aí. Tá. Então fica aqui o alerta aí pro Secretaria de Trânsito e Defesa Civil, que possa vir aqui na Avenida Anhanguera com a rua... José Martins. José Martins? Isso. Pra averiguar essa fiação aqui, que está praticamente aqui, ó. A dois metros, três metros e vinte aqui de altura, né? Se passar um ônibus aqui, rosca, caminhões, nem se fala. Caminhões estão dando ré pra voltar de novo. E a rua é estreita. Aliás, já que você está falando que está dando ré pra voltar, Tá, e como que funciona aqui? Me mostra também aqui, esse outro ponto. Então, aqui é duas mãos, né? É duas mãos? Duas mãos. Mas quem não conhece, vamos... Vou mostrar aqui, então, ó. Pra quem sai daqui, aqui é duas mãos. Uma vai, a outra vem. Isso. Qual que é o assunto aqui? Então, o assunto também é isso, porque está entrando caminhão de porte grande. Certo. Pra descer, acho que pra pegar a Avenida Nova, né? Sei. E tem essa árvore também. Pra quem vem aqui na mão dupla, olha... Realmente vai ter que desviar e acabar pegando o outro veículo, ó. Pode ser que até o meu carro do meu vizinho... Aqui, faz de conta que eu sou um veículo, ó. Olha só. Vou passar por tudo isso daqui. E olha só pra você ver. Olha aqui. Pode entrar aqui de novo? Ah, vamos, né? Olha aqui como está a situação. Certo. E o meio ambiente, já entrou em contato com ele também, ou a defesa civil? Olha, eu já conversei com o nome de seu Antônio Carlos. Certo. Então, uma vez ele veio aqui, eu pedi pra ele tomar uma providência. Ele veio, olhou, mas eu acho que já faz mais ou menos uns cinco meses já, e até agora não tomou a providência. É, foi o que eu falei. Porque eu aproveitei o que ele estava vendo uma outra árvore ali, aí eu pedi pra ele ver essa. Até agora não resolveu. Olha, eu lamento em falar, mas não está nada programado, mas eu acabei de falar com o morador do Zabane, e ele citou a mesma pessoa, mas às vezes não depende dele, depende de outras pessoas. Até porque essa pessoa é técnica, é um engenheiro técnico e profissional. Se dependesse dele, a cidade estaria uma maravilha. Maravilha, né? Mas, infelizmente, não depende dele, depende de outros políticos. Então, eu estou falando pra você que pelo nome da pessoa, né? Perfeito. Eu imaginei que... Mas aí ele veio, ele falou que já veio, já não veio até hoje. É, realmente essa... Praticamente tem que arrancar todo esse esgalho aqui. Já que é mão dupla... Mão dupla. Olha só. Olha. E já teve carro de enroscar aqui? Sim, o meu mesmo, se tiver o carro do vizinho aqui... Eu tenho que jogar aqui, filho. É. E o carro está tudo riscado por causa disso. É. Né? E uma outra reclamação também aproveitando... Se ela chegou a fazer protocolo dessas árvores também? Apesar que é uma área pública, né? É. Mas aqui, ó... Essa faixa aqui, eu não escondo, não. Eu não falo a verdade, não é crime. Essa aqui, você pode ver. É. Às vezes, para carro tudo aqui. É. Né? Às vezes, o vizinho para um caminhão aqui, mas eu aviso a guarda, a guarda vem, pede para ele tirar, não está parando mais. Você pode ver, ela está mal sinalizada. Exatamente. Então, quem não conhece aqui, que sabe que é mão dupla, eles entram aqui. Hum... Complicado, hein? Porque a noite é muito escuro, por causa do coste, a árvore está tampando tudo aí. Já que a senhora aproveitou aqui o feedback, vamos mostrar também que a iluminação aqui, ó... Ela está iluminando a árvore, né? E não a rua. Isso. Mas que fica a dica aí também, o portal SB Notícia está aqui para ajudá-los, né? E mostrar os problemas que existem e precisa resolver. Aí vai mais aquele alerta. Vereadores, coloca seus assessores para a rua para mostrar o que precisa ser feito e... E que o prefeito possa ver também, e com mais... Ter uma sensibilidade maior pelo povo, e que possa resolver essa situação. Aqui realmente vai ficar um breu neste local aqui, né Fabiana? Então, aí o que está acontecendo? Aí os caminhões de porte grandes, eles estão pegando tudo aqui. E quem vem, eles estão entrando contra a mão. Ou quem vem de lá, perigoso bater de frente, né? Perfeito. Então, já... Esse aí eu vou falar a verdade. Faz... Já é o terceiro mandado da pessoa, eu não vou falar o nome dela. Perfeito. Mas faz 11 anos que eu espero ele colocar... Eu conheço por tartaruguinha, agora eu não sei como que é. Para clarear, quando bater o farol, a pessoa vê que tem duas mãos vindo aqui, né? Certo. Porque está meio complicado, porque você vem... Aí quem não conhece, entra com tudo aqui. Olha, até agora, até hoje eu não sabia que era mão dupla, que para mim era só mão única. Não, é mão dupla. Eu acho que eles também, todo mundo pensa isso, mas não é o que acontece. É, e o fato disso daí é que o motorista pode andar do lado esquerdo achando que é mão única. Até porque quem vem daqui, ó, acha que é mão única. Mas na verdade, como diz a Fabiana, é mão dupla. É, fiquei surpreso com isso daí. É, então. Aí, faz 11 anos que eu pedi para eles ajeitar aqui. É. Eu sou uma cidadã. Mas você chegou a fazer protocolo disso daí? Não, eu falei com a própria pessoa mesmo, vou indicar, vou falar o nome dela, porque já faz 11 anos já, né? Olha, então vai uma dica aqui. Tenta fazer protocolo que se torna oficial. Porque telefone extravia muito, não chega para a pessoa que quer para chegar. Eu falei com a pessoa certa. Falou. Aí a pessoa falou que ia vir aqui há 11 anos atrás. É. Aí veio uma equipe aqui, falou que voltava na parte da tarde. Isso, já faz 11 anos. 11 anos. É, faz 11 anos, não é 11 meses, não. É 11 anos que eu estou esperando eles ajeitarem aqui. Você pode ver, ó. E aqui, eu fiquei preocupado porque aqui é mão dupla e essa árvore, ela toma toda a visibilidade, ó. Vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Vai aí para as autoridades que possam fazer algo para ajudar a população. E o portal SB Notícias, você sabe que acompanha e mostra, né? O que tem que ser feito para a cidade. Não estamos aqui para fazer picuinha ou política. Nós vamos aonde os moradores querem, né? Ó, para você ver, se de dia, se de dia é complicado de ver, imagine quem não conhece, e quando tem bastante carro aqui, como que fica? Certo. Como que é o movimento à noite aqui? À noite é movimentado. É mais caminhão. Quando ele sai da Avenida Nova, que vai para entrar... Então, ele entra aqui para sair aqui. E aquela fiação ali, já passar um caminhão ali acaba sendo um problema, né? Então, agora como eu estou escutando o barulho do caminhão, aí eu saio. Aí eu já pego até o tablet já para filmar a traca. Porque eu estou cansada de ficar ligando e eles estourarem o meu fio, né? Já aconteceu de estourar alguma vez a fiação aí? Sim, mas pode ver que agora eles estão bem altos, que eu pedi para eles erguerem o máximo que puderem. Aliás, e qual é o período disso daí? De final de semana, meio da semana, sábado e domingo? É, não, durante a semana. E qual é o tempo que você chegou a ficar já até sem energia elétrica aqui? Ah, umas seis horas por aí. Seis horas. Horas por aí. Tá. Eu vou mostrar mais um momento aqui. Tá, Joia. Porque eu fiquei aqui abismado, eu não sabia que era mão dupla aqui. Para quem sai da Avenida Ianguera, pode sair aqui pelo Jardim Conceição. Então fica aqui o registro, mais uma vez, de alerta aí, e que a Prefeitura possa rever aqui ou cobrar dos responsáveis por essa fiação aqui, que está deste jeito aqui, ó. Fica conosco aí, mais uma vez, pelo portal SB Notícia. Estamos aí para apoiar a Prefeitura e mostrar os problemas, e que ela possa ver, sanar. E olha, eu estou aqui, 1,80m, 2,70m aqui, ó. Olha o fio onde está aqui. Está fora da realidade. Aliás, você comentou também que eles sobem na calçada. Estou subindo aqui, ó, para evitar, está vendo, tem que cortar por aqui, porque eles não batem no fio. Certo. Então eles têm que cortar diagonal aqui. Isso. Então ele sobe aqui por esta calçada aqui, ó. Isso. Então vai aí para a Secretaria de Trânsito, que possa vir a ver iguaço daqui. De repente pode acabar atropelando alguém também, né? Já que ele usa metade da calçada, pode estourar encanamento. Isso. E gerar problema para o DAE também. Também. Então fica aqui o registro pelo portal SB Notícia. Cláudio Mariano. Cláudio Mariano.